Olá, está começando agora a edição semanal do Alesque em Dia, com as principais informações do Parlamento catarinense. Os deputados estaduais aprovaram em plenário a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025. Ela determina o equilíbrio geral entre receitas e despesas, normatiza as despesas dos poderes e indica as prioridades do Poder Executivo Estadual quanto ao destinamento de recursos. A matéria prevê mais de R$ 53 bilhões em receitas e despesas para o próximo ano, valor que representa um incremento de R$ 5 bilhões em relação ao orçamento previsto para 2024. O relator da proposição e presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, falou sobre os principais pontos do texto. Nós editamos o chamado anexo de prioridades. O que é o anexo de prioridades? São aquelas emendas que os deputados fazem, determinando que na LDO, na Lei Orçamentária Anual, conste um rol de obras e ações prioritárias para que o governo possa executar no ano de 2025. Os deputados também aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do governo do Estado, que visa assegurar a sustentabilidade operacional dos hospitais filantrópicos e municipais de Santa Catarina. A proposta autoriza a Secretaria de Estado da Saúde a repactuar as metas com os hospitais sem impor descontos ou medidas de reembolso. Segundo o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde catarinense e idealizador do projeto de lei, deputado Zé Milton Schaeffer, a medida é essencial para garantir a continuidade dos serviços prestados à população pelas instituições filantrópicas. A repactuação das metas estava impondo ao sistema hospitalar catarinense, principalmente o filantrópico, uma penalização que iria inviabilizar o funcionamento desses hospitais, por metas que foram postas durante o período da pandemia, que eram inatingíveis devido à questão da pandemia. E o Estado agora está autorizado a se abster dessas cobranças, reconhecendo o grande papel que esses hospitais prestam na saúde do catarinense. Com esse projeto de lei, autoriza a Secretaria de Estado a renegociar essas metas com os hospitais, deixando, portanto, formalizado e também resolvendo uma questão que estava pendente aos hospitais, possibilitando com essa repactuação que os hospitais fiquem de acordo com o estabelecido na norma e possam continuar os seus atendimentos que são tão importantes para os catarinenses. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que cria o selo autista a bordo. O objetivo é identificar os veículos que transportam pessoas com transtorno de espectro autista, além de conscientizar a sociedade sobre a forma de agir em determinadas situações de trânsito. A proposta é de autoria do deputado doutor Vicente Caropreso. Do parabrisa traseiro e dianteiro vai um selo fornecido pelo Estado dizendo que ali tem um autista e que, dentro do possível, o pessoal não ficar buzinando e buzinando repetidamente. Lógico que a buzina é um sinal de alerta, de segurança, mas dentro do possível colabora-se por causa da dificuldade que tem, por exemplo, uma criança com autismo grau 3, o comportamento dela pode piorar e gerar uma crise de irritabilidade importante. O projeto de lei que cria o programa de destinação de carcaças e dejetos de animais mortos não abatidos foi aprovado pela LESC. O objetivo é incentivar os produtores catarinenses a destinarem corretamente os resíduos. A iniciativa estimula o uso de biodigestores, equipamentos que aceleram a decomposição orgânica por meio da ausência de oxigênio, produzindo biofertilizantes e biogás. A proposta também quer estimular a compostagem e a inceneração das carcaças e dejetos. O projeto de lei é de autoria do deputado Antídio Lunelli. Nós temos milhares que morrem todos os dias e não tínhamos uma destinação correta, e agora nós conseguimos aprovar este projeto de lei onde temos um recolhimento desses animais, onde eles serão transformados, a sua compostagem, em energia elétrica e fazendo com que nós acabássemos com a contaminação das nossas águas no nosso estado de Santa Catarina. Outro projeto de lei aprovados pelos deputados altera a política estadual de desenvolvimento e expansão da apicultura e da meliponicultura em Santa Catarina. O objetivo da mudança é incluir produtores atingidos por catástrofes climáticas nas medidas estaduais de incentivo. De acordo com a justificativa do projeto, os apicultores necessitam do apoio do estado para adaptar as práticas e estruturas de produção de mel com as condições climáticas extremas. A proposta é de autoria do deputado Padre Pedro Balticeira. Ele garante apoio financeiro à atividade da apicultura e meliponicultura no estado de Santa Catarina. E tendo em vista que nós estamos sujeitos a grandes eventos climáticos, como já aconteceram, e que certamente acontecerão, este apoio financeiro será de grande importância para que o nosso apicultor e meliponicultor possa continuar a desenvolver a sua atividade com eficiência, com qualidade e ao mesmo tempo também gerando renda para a sua própria família. Todos os projetos de lei aprovados pelo Parlamento necessitam agora da sanção do governador para se tornarem leis em Santa Catarina. Garantir mais recursos para a conservação das rodovias estaduais catarinenses. Esse é o objetivo de um projeto de lei que está tramitando no Parlamento e que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta, de autoria do deputado Fabiano Dalluz, altera uma lei de 2017 que fixa em 10% o percentual dos valores arrecadados pelo governo que devem ser destinados para a manutenção e conservação da malha viária estadual. O projeto quer aumentar esse percentual de 10% para 30%. Nós ampliamos, ou estamos tentando ampliar, para pelo menos 30% daquilo que o Estado arrecada com o imposto dos veículos para que ele seja obrigado a investir na recuperação das rodovias estaduais para que a gente possa ter rodovias de qualidade. Porque a grande reclamação que se tem nos últimos anos é justamente o péssimo estado de manutenção das rodovias estaduais. E não adianta o Estado arrecadar milhões de dinheiro com o imposto se ele não aplica nas rodovias, ele aplica em outras áreas. A Comissão de Finanças também aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Gessé Lopes que proíbe a execução de música ou vídeos que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou que expressem conteúdos de cunho erótico nas escolas públicas e privadas de Santa Catarina. Em caso de descumprimento, o projeto prevê aos gestores das unidades a aplicação de penalidades como advertência, procedimento administrativo disciplinar e multa de 2 a 10 salários mínimos. Os valores arrecadados serão revertidos para o Fundo para a Infância e Adolescência Estadual. Já passou na Comissão de Finanças, passou na CCJ, agora vai para as Comissões de Méritos. Acho que vamos ter êxito porque é a vontade dos pais de Santa Catarina quem quer que os seus filhos tenham acesso a esse tipo de conteúdo nas escolas. Os parlamentares que integram a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovaram um projeto de lei que busca a alteração da lei que dispõe sobre a emissão do talão de notas fiscais do produtor em nome da família. Segundo o texto, também poderá ser inscrito no cadastro de produtor primário aquele produtor que apresentar declaração emitida pela Superintendência Regional do INCRA atestando que integra a unidade familiar assentada. O autor do projeto é o deputado Fabiano Dalluz e o relator na comissão foi o deputado Lucas Neves. Nós temos muitos assentamentos em Santa Catarina, a reforma agrária acontecendo na prática e a gente hoje altera a lei para que as pessoas que estão em assentamento e que desejam fazer o cadastro de produtor primário também possam oferecer o atestado do INCRA para poder fazer esse cadastro poder comercializar o seu produto, emitir nota fiscal, acessar benefícios como obtenção de crédito agrário. Atualmente isso já é oferecido, as prefeituras já ofertam esse atestado. O que a lei propõe é que se possa ampliar para que o INCRA que justamente cuida da questão da reforma agrária também possa oferecer aos produtores rurais assentados esse atestado para que ele possa ter aí acesso a diversos benefícios, comercializar o seu produto, enfim é uma forma de a gente atender especialmente o agricultor familiar do estado de Santa Catarina. Começou nesta semana a implantação do projeto piloto que vai nortear as novas medidas para promover a paz e a cidadania nas escolas de Santa Catarina. A escola Irineu Bornhausen, no bairro Estreito, em Florianópolis foi a unidade escolhida para os primeiros passos do plano. O objetivo é estruturar ações que busquem a integração das famílias com professores e gestores da educação e promover a segurança nas escolas. O ato de implantação do projeto piloto reuniu os membros do Comitê Integrado para a Paz e Cidadania nas Escolas, o INTEGRA, que é liderado pela Assembleia Legislativa e composto por 27 entidades. O que se faz aqui hoje na escola Irineu Bornhausen é uma primeira experiência prática de tudo aquilo que foi estudado há mais de um ano nesse comitê e também para poder observar ao olhar do professor se o treinamento, vamos dizer assim, as ferramentas que a gente prepara estão adequadas ou não ou se vão precisar de ajustes. Então, eu penso que esse dia simboliza o início de uma jornada, de uma grande jornada. Estamos atuando também em relação à reação. Quando acontece alguma coisa na escola, o professor, o corpo docente possa atuar. Então, através de um protocolo que vem sendo disseminado, pelo menos desde 2021, chamado protocolo FEL, fugir, esconder-se e lutar. São três ações que a pessoa pode realizar a fim de minimizar os efeitos, digamos assim, de um ataque. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e da Escola do Legislativo, realizou um seminário de capacitação para profissionais da saúde que atuam no atendimento de pessoas com estomias. Santa Catarina vem se destacando nacionalmente ao reabilitar pacientes com estomias respiratórias e, atualmente, conta com 14 unidades hospitalares que realizam o procedimento. A gente é o único estado do Brasil que faz a reabilitação do paciente com estomia respiratória. Hoje a gente tem 14 unacons no estado que fazem essa reabilitação. Aqui na região da Grande Florianópolis são dois, é o CEPOM e o Hospital Universitário. Além disso, a gente tem um importante pilar dentro dessa linha, é a questão da reversão, porque muitos desses pacientes podem reverter a cirurgia de estomia. No último ano, a gente teve 24 hospitais dentro das 17 regiões de saúde que têm produção e que, através da política de valorização dos hospitais, realizam esse procedimento. O Tribunal Regional Eleitoral, com o apoio da Escola do Legislativo, a OAB e o TCE, realizou o 9º Congresso Catarinense de Direito Eleitoral, no prédio central do TRE. O evento teve a finalidade de reunir os profissionais da área do direito para discutir temas do direito eleitoral. As novas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições municipais de 2024 foram o principal assunto em pauta. O TRE de Santa Catarina está absolutamente preparado para as eleições de 2024. Já tivemos treinamento para os juízes eleitorais, das 100 zonas eleitorais do Estado. Agora nós estamos tendo este Congresso Estadual de Direito Eleitoral, junto também com a Assembleia Legislativa, para os operadores de direito, para os partidos políticos, enfim, para a comunidade em geral. Além disso, o Tribunal Regional Eleitoral também elaborou 50 enunciados que tratam de registro de candidatura, de prestação de contas, de pesquisas eleitorais, propaganda eleitoral, justamente para que tenhamos uma segurança jurídica. O nono Congresso é uma ação encabeçada pela Justiça Eleitoral, com a Alesc, com a OAB e o TCE, e busca discutir os principais assuntos que estarão em foco nas eleições de 2024. São pessoas trazidas aqui com um grande conhecimento, mas muito mais para discutir as regras que estarão prevalecendo nesse processo eleitoral e trazer as informações das novidades para 2024. Lembrando que o recesso parlamentar começou na quarta-feira, dia 17, e vai até o final de julho. O Alesc em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa, você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto